Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? A nossa entrada de hoje é aqui, ó, com a minha varinha do Harry Potter. Dando uma de Valdemort, né? Que fica passando a mão assim na varinha. Mas, gente, só uma brincadeira pra dizer que hoje temos personalização do iPhone de Harry Potter. E eu vou ensinar pra vocês como fazer e tudo que eu utilizar, todas as imagens que eu for utilizar, o que eu der de exemplo, vão estar aqui embaixo no Google Drive, caso vocês queiram utilizar também, tá bom? E aproveitando essa personalização, eu dou a abertura à sessão de personalizações, tá bom? Aqui no canal. Por quê? Eu tive muitas ideias, gente. Muitas ideias. Sei o que aconteceu, eu dou um estalo assim na minha cabeça, eu tive muitas ideias, então a gente vai ter bastante personalização de lugar, de filme, de coisas, enfim, tá? São muitas que eu tenho na minha cabeça, então vamos ter muitas personalizações por aqui. E eu espero que você goste e que algum desses temas que eu escolhi, seja algum tema que você goste, tá bom? Pra você poder usar. Caso tenha algum que você ache, tipo assim, não, a Rebeca não pensou nisso, me deixa aqui nos comentários que eu posso fazer, tá bom? Então é isso aí, gente. É um tema muito extenso, tem muita coisa aí que eu quero fazer. Então se você gosta de personalização, já se inscreve aqui no canal que eu tenho certeza que você vai gostar de várias. E a de hoje, gente, está incrível. Eu estou muito apaixonada, muito mesmo. E isso que eu nem sou aquela Potterhead, sabe? Que povo que ama Harry Potter de paixão. A minha mãe amava de paixão. Inclusive essa varinha aqui do Harry é dela. A minha é da Luna. Mas eu nem trouxe, porque... Enfim. Eu nem sou aquela, tipo, meu Deus, apaixonada por Harry Potter, mas eu amei essa personalização e eu acho que eu vou deixar sim no meu celular. Até a próxima que eu for fazer. Vou ter várias personalizações diferentes no meu celular, porque eu estou cheia de ideia. E eu espero muito que vocês gostem. Então, Harry Potter é Harry Potter, né, gente? Bom, gente, eu já estou com a nossa personalização pronta. Porém, não está pronta ainda, né? Porque eu alterei a imagem de fundo pra vocês não verem o final certinho. O que eu vou fazer? Eu vou explicar pra vocês direitinho como adicionar tudo. E aí depois eu mostro pra vocês o final direitinho. Ok? Então vamos lá. Deixa eu adicionar um widget aqui só pra... Pra coisar. Beleza. Bom, primeiro vamos alterar aqui a imagem. Todas as imagens que eu utilizar, como eu já disse, vão estar aqui embaixo pra vocês poderem usar também. Então eu vou colocar essa imagem de fundo. Esse daqui eu peguei uma inspiração no Pinterest. E eu estou reproduzindo aqui pra vocês. E, claro, tem coisas que estão diferentes, porque fui eu que fui criando e tudo mais. Então, se vocês forem utilizar, vai estar tudo aqui embaixo, tá? Então na tela de início vai ser essa daqui. Ignorem essas páginas que eu vou... Deixa eu esconder elas. Vou esconder, ok. Pronto. Então vamos lá. Vamos começar pelos widgets. Como criar os widgets? Como que a gente vai criar? A gente vai vir aqui no aplicativo. Eu uso... Esse daqui, ó. Widgets Smith. Eu uso eles. Aqui já está criado os meus, ó. Mas eu vou ensinar vocês a criar. Como que a gente faz? A gente vem em adicionar. Você clica em adicionar qual que você quer. Eu adicionei o Small. Tem o Médio e o Large, que é o Grandão. Então a gente vem aqui em adicionar Small Widgets. Vai adicionar mais um. A gente clica em cima dele. Clica de novo. Seleciona. Foto. Passei. Que tá aqui. Foto. E aí aqui embaixo, ó. Ele vai ter esse Select Photo. Você clica nele. Charge Photo. E aí você pode selecionar a foto que você quer. Vou colocar uma foto diferente que eu não adicionei ainda. E aí você volta e salva. Gente, ignora o barulhinho do plastiquinho. Não é daqui, ó. E aí você salva. E até aí tudo bem. Quando você adicionar um widget, ele vai ir pra primeira foto que foi adicionada. Se não é essa que você quer, você vai pressionar ele. Editar o widget. Aí aqui, ó. Widget 5. Tem todos. E tem o 6. Que foi o que a gente acabou de fazer. E aí ele vai alterar pro que você modificou. Então, assim que a gente vai adicionar os widgets. Pra alterar os ícones, que nem eu fiz aqui embaixo, ó. A gente vai criar atalhos. O que que está legal do atalho agora, é que ele não tá mais que nem antigamente. Quando você clicava num atalho, ele abria o atalho pra depois abrir o aplicativo. Agora você clicou no atalho, ele já abre direto o aplicativo. Tá vendo? Então fica direitinho, ó. Então é muito legal. Assim é muito mais prático. E agora eu vou ensinar vocês a adicionar um atalho. Então eu vou vir aqui, vou adicionar atalho. Atalhos. Aqui já tá todos os meus criados, mas eu vou criar mais pra mostrar pra vocês. Então aqui. Mais. Adicionar ação. Aí aqui em cima você vai escrever. Abrir. App. Aqui, ó. Aí aqui, clica em escolher. E você vai escolher qual aplicativo que você quer abrir. Eu vou colocar qualquer um, porque os meus necessários eu já fiz. Então eu vou colocar o buscar. Ah, foi Burger King, tudo bem. Aí você vai colocar em seguinte. Vai nomear como você quer colocar. Como esses atalhos que a gente tá fazendo, ele não tem a imagem do que é. Então eu sugiro que vocês coloquem o nome verdadeiro do aplicativo, tá? Pra vocês saberem o que que é. Nesse caso, como é só o teste, eu vou colocar aqui BK. Opa. Saiu sem querer, gente. Vem aqui nos três pontinhos. E aqui nomeia. Eu vou colocar BK. Que é Burger King. Tá. Aí você dá um ok e vem aqui nos três pontinhos. Ele vai fechar. Na verdade ele vai fechar inteiro assim. Você vai vir nos três pontinhos. Nos três pontinhos. Adicionar a tela de início. E aí aqui você vai adicionar a imagem. Você pode escolher. Escolher foto. E aí aqui você pode colocar o que vocês quiserem de foto. Eu coloquei seis fotos e seis dele assim, ó. Nessa cor. Liso. E aí você escolhe e adicionar. E ele vai vir pra cá, pra tela. Tá vendo? Se quiser com foto, é a mesma coisa, só que adicionar a foto. Ok? Então vamos lá que eu vou explicar pra vocês a nossa personalização. Como ela fica. Tchan, tchan, tchan. Olha isso, gente. Eu estou apaixonada. Eu amei. Esse widget aqui, na verdade, o que eu vi lá na minha inspiração era essa daqui. Era com a foto da Hermione. Então, se você quiser, você pode deixar com a foto da Hermione, que eu acho que até combina mais. Se você quiser uma foto dos três, eu tenho essa daqui que eu coloquei. Ou tem também uma outra opção de uma outra foto da Hermione, que eu tinha pego. Que era essa daqui. Eu vou deixar a da Hermione, pode ser essa daí mesmo. Porque eu achei que ficou mais legal. Combina mais as cores do que aquela dos três, que puxa bastante pro amarelo. Então vamos lá. Bom, essas três palavrinhas que tá aqui é corajoso, audaz e confiante. Então, são palavras, assim, que significa grifinória, né? Basicamente. E aí, aqui tá o trem. Então eu achei que ficou bem bonitinho. Todas essas imagens eu vou deixar pra vocês. Essa daqui, eu peguei a inspiração no Pinterest, mas eu não encontrei ela assim, feita e escrita. Então fui eu que fiz. Eu vou deixar aqui também pra vocês, caso vocês queiram. E essa daqui da cor também fui eu que fiz. Então eu fiz tudo na mesma cor. Também vou deixar aqui pra vocês poderem baixar, tá bom? Então eu vou explicar pra vocês agora a nossa personalização. Aqui está a Hermione. E aqui são os aplicativos. Não tem a imagem do aplicativo, mas tem escrito o que que é. Então, iFood. Eu coloquei o Rony comendo uma coxona de frango, porque eu achei que ficou demais. Ficou muito bom. Aí, câmera eu deixei sem nada. Fotos também. No meu aplicativo de ver o saldo do ticket, eu coloquei o dragãozinho. O dragão que fica em cima do prédio lá, tipo, cuspindo fogo. Morrendo de fome. Aí aqui eu coloquei mensagem sem imagem e o YouTube também. Aí o e-mail, eu coloquei o Harry abrindo carta. Eu achei que ficou demais. No Instagram, eu coloquei o jornal deles com fotos de procurados, que eu achei que ficou bem legal também. Aí aqui embaixo, no Netflix, eu coloquei a Hermione com a varinha. No WhatsApp, eu coloquei o Harry, tipo, de saco cheio, assim, esperando, como se fosse esperando alguma coisa. Como se fosse alguém esperando alguém responder. Aí no Disney+, e no relógio, eu coloquei sem nada, tá? E aí os widgets, que foram os que eu já falei pra vocês. Que aí vocês, se vocês quiserem colocar outro tipo, vocês podem colocar também. E aí aqui embaixo, ele não mostra o que é, mas como já eram os aplicativos que eu deixava, eu sei de cabeça. Então eu coloquei o telefone, que tá sem nada. O do meio, que tá com o símbolo da Grifinória, é o Safari. E o da ponta é o Spotify. Gente, não liga, tá? É a película, não é o celular quebrado. E a nossa personalização de Harry Potter ficou assim, gente. Me conta o que vocês acharam. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Me deixa aqui embaixo, nos comentários, mais alguma personalização que vocês queiram fazer. Que vocês queiram ver, que eu mostro aqui pra vocês. E me conta o que vocês acharam dessa, se vocês gostaram, tá? Aqui é só as nossas opções. Mas, ó, se vocês quiserem, dá pra colocar esse daqui no lugar do vagão, ó. Quer ver? Vamos fazer aqui direitinho. Caso vocês queiram, né, outras opções, ó. Vocês podem fazer assim também. Assim eu gostei bastante também. Ficou muito bonito. Vou deixar assim, ó. Tá vendo? Vocês podem ir mudando do jeitinho que vocês gostarem. Essa daqui é mais uma ideia. Se vocês gostaram também da ideia dos aplicativos aqui, assim, ó. Pode usar, gente. Vai estar tudo aqui embaixo pra vocês poderem usar igual. Eu achei que ficou sensacional. E meu celular vai ficar assim, porque eu amei. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês tenham amado a nossa personalização. Personalização, porque eu fiquei apaixonada por isso daqui. Olha isso daqui, gente. É muito lindo. Eu amei. Então, se vocês gostaram, já deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal pra não perder os próximos vídeos de personalização. Como eu já disse pra vocês, vamos ter muitos por aqui. Me segue no meu Instagram, que eu tô passando aqui embaixo. Arroba Rebeca Underline Galante. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!